Quem atirou? Eu fui abordar o carro, estava no outro lado da rua, do lado do escurral, onde estava o carro parado, ele estava no outro lado, aí eu chamei ele e falei, quando foi quadrado já vem correndo. Quadrar a mulher é chegar com a arma e anunciar o assalto. Eu estava quase ganhando o carro dela, mas ele veio correndo, ela assustou.